Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esta linda toalhinha, que vocês também podem estar usando aí como centrinho de mesa. Eu usei ele, tá, pra trabalhar ele, a linha Anne, da Círculo, e ele ficou medindo 36 centímetros, tá, de largura. E eu usei aqui esta linha rosa, um tom de rosa, que é a rosa chiclete, a numeração é a 3131, a tex desse fio, ele é a 295, e a agulha recomendada é a 1,75. Porém, eu trabalhei ela, tá, com a agulha de 2,5mm, que é as que sempre eu uso. Então, vocês sabem, meu ponto é um pouco apertado, então, eu uso essa numeração de agulha pra os pontos ficarem ótimo. Então, era isso, tá, meninas? Eu tenho essa daqui e tenho essa na cor Tiffany, só que eu não tenho, tá, a numeração, só sei o nome da cor, que é a cor Tiffany, que também é muito linda, tá? E aí, eu deixando pra vocês também, tá, que vocês podem usar a cor da sua preferência. Eu usei nesse tom de rosa, que era o que eu estava disponível aqui, tá? Eu usei, ó, ele estava novo, sem mexer, ó, deu pra mim fazer essa peça, ainda sobrou aí, ó, bastante, tá, aí no novelo, tá? Então, ele vai estar dando aí pra você fazer umas três peças dessa daqui. Lembrando vocês, se vocês quiserem que ele fique maior, vocês podem estar aqui, ó, no finalzinho da carreira, que é a nossa carreira de número 17, vocês podem estar aí, tá, continuando a trabalhar os leques, porém, tá, aumentando aqui as correntinhas, tá? Em vez de duas correntinhas, vocês podem estar aí fazendo de três, aí, conforme vai ficando aí o seu trabalho, tá bom? E também vocês podem estar aí usando, tá, um barbante, tá, número três ou quatro, que daí ele fica bem mais maior, tá bom? Essa é a dica aí que eu deixei pra vocês. Então, era isso, meninas, e vamos lá pro nosso passo a passo. Mas, antes, quero deixar aí pra vocês, tá? Se vocês gostarem, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe os nossos trabalhos, para que mais pessoas venham conhecer aí o nosso cantinho. E pra você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, vai embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificação, na opção todas, pra que todas as vezes que a gente postar um vídeo, você seja notificado pelo YouTube e venha acompanhar os nossos trabalhos. Lembrando a vocês que está vindo muitas novidades aí para o canal, então, esperei que vocês fiquem por dentro de tudo que a gente trazer aqui, tá bom? Então, era isso, e vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Pronto, pessoal, vou pegar aqui, tá? A minha linha, vamos fazer aqui a laçada inicial. Fiz aqui uma laçada inicial e eu vou fazer seis, sete correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou voltar aqui na primeira correntinha que nós iniciamos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fizemos aqui um círculo e agora vou subir três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro desse círculo, pessoal, nós vamos trabalhar 16 pontos altos, contando aqui com as três correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, tenho dois com as duas correntinhas, né? As três correntinhas e três... Três... Quatro... Cinco... Eu vou fazer aqui meus 16 pontos altos e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, ó, com os meus 16 pontos altos já trabalhados e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos a nossa primeira carreira. Pronto, fechei com ponto baixíssimo. Pra iniciar agora a nossa volta de número dois, eu vou subir aqui três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. E vou para o ponto alto à frente e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui, olha, eu fiquei com dois pontos altos, contando aqui com as três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto, tá bom? Vou fazer aqui três correntinhas, não vou pular nenhum ponto de base, tá? Já vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, fazer um ponto alto. Três correntinhas, novamente. Vou para o próximo ponto alto, fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, ponto alto à frente, um ponto alto. E no ponto alto à frente, um ponto alto. Então, meninos, nós vamos, assim, ó, trabalhar por toda a nossa carreira. E no total, nós vamos ficar com oito grupos, tá? De dois pontos altos separados por três correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa segunda carreira, já pronto. Olha, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito grupos de dois pontos altos separados por três correntinhas. Eu deixei pra fechar ela aqui, ó, vamos fechar na terceira correntinha. Pronto, está fechada aqui a nossa segunda carreira. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até aqui nesse espaço de três correntinhas. Pronto, eu caminhei com um ponto baixíssimo. E agora, aqui, nós vamos subir três correntinhas, que fica a altura de um ponto alto. Então, ela é nosso primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, perdão, isso, uma correntinha, tá? E vou fazer aqui mais dois pontos altos. Desta forma aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? Trabalhamos quatro pontos altos separados por uma correntinha. Já vou laçar aqui o fio na agulha, já vou passar para o próximo espaço, três correntinhas. E vou aqui fazer os dois pontos altos e uma correntinha, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Já vou laçar o fio, passar para o próximo espaço, vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Então, pessoal, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número três, tá bom? Pra cada espaço de três correntinhas, vamos trabalhar este leque aqui de quatro pontos altos separados por uma correntinha. E pra passar pro próximo espaço pra trabalhar o próximo leque, nós não fazemos nenhuma correntinha, tá? Nós já passamos direto e já vamos trabalhar eles, tá bom? Se caso de vocês aí precisar fazer uma correntinha, vocês podem estar fazendo, tá bom? Então, vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a nossa terceira carreira já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. Então, nós vamos fechar aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos, fechar com ponto baixíssimo. E aqui está, olha, a nossa terceira correntinha já, terceira carreira já finalizada. E a nossa quarta carreira vamos trabalhar, tá? Da seguinte forma. Eu vou subir as três correntinhas já, tá? E já vou para o próximo ponto alto à frente e vou fazer um ponto alto. E já vou nesse espaço de uma correntinha que fizemos e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo espaço de uma correntinha e fazer mais um ponto alto. Vou para o ponto alto à frente e vou fazer um ponto alto. E no ponto alto à frente, um ponto alto. Então, olha, nós vamos ficar dessa forma aqui, tá bom? E eu vou fazer agora uma correntinha de separação. Já vou para o próximo ponto daquele leque, né? Do segundo leque, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Volta no mesmo espaço de uma correntinha. Faça mais um ponto alto. E nos dois pontos altos à frente, fazer um ponto alto pra cada ponto. Uma correntinha de separação. Então, meninas, vai ser trabalhada agora esta nossa quarta carreira dessa forma, tá bom? Vamos distribuir os pontos, tá? Nesses dois pontos altos, trabalho os dois pontos altos e um ponto alto em cima dentro da correntinha. Uma correntinha e um ponto alto dentro da correntinha e os dois pontos altos, tá bom? Da mesma forma que trabalhamos aqui. E de separação, tá? Somente uma correntinha. Vou trabalhar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui já com a nossa carreira de número quatro já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número cinco. Subindo as três correntinhas e vim trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto. Pronto, eu fiz aqui os três pontos altos. E com o espaço de uma correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. No espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto. E vim aqui nos três pontos altos à frente, trabalhando ponto alto pra cada ponto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto alto à frente, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, vamos fazer uma correntinha. Uma correntinha de separação. No espaço de uma correntinha, voltar e fazer mais um ponto alto. E nos três pontos altos à frente, trabalhar um ponto pra cada ponto alto. Então, pessoal, é dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número cinco. Vamos seguir a mesma sequência. Porém, quando chegar no espaço de uma correntinha, tá? Nós vamos fazer dois pontos altos, separando eles com uma correntinha, tá bom? Trabalhar toda a minha carreira nessa sequência, já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número cinco, já trabalhada. E vamos iniciar a carreira de número seis, seguindo a mesma sequência, tá? Porém, tendo aumento aqui, ó. Nós sempre vamos fazer aumento naquele espaço de uma correntinha. Vou aqui, eu subi as três correntinhas, né? Que é o nosso primeiro ponto alto. E você sempre que finalizar, tá, meninas? Finaliza sempre na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Eu sempre vou vir já com ela finalizada, já com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto, olha, já fiz meus quatro pontos altos. E agora, o aumento vai ser no espaço de uma correntinha. Fiz o aumento, olha, eu fiquei com cinco. Agora, fazer uma correntinha. Voltar no mesmo espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto e vir trabalhando os pontos altos. Pra cada ponto alto de base que nós temos aqui. Pronto, olha. Já fiz aqui. O aumento aqui, tá? Ficamos com cinco, com cinco. E fazer uma correntinha de separação e vir trabalhando os pontos altos. Que é a mesma esta sequência aqui, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, meninas. E olha, eu vou falar pra vocês como nós vamos agora ir trabalhando. Nós vamos trabalhando seguindo esta sequência, desta mesma forma. E sempre tendo aumento aqui no espaço de uma correntinha, tá? Desse mesmo jeito que nós fizemos aqui. Vocês façam nas próximas carreiras até completar sete. Contando aqui, ó. Desse primeiro leque que nós fizemos, tá? Que é da terceira correntinha. Então, da terceira... Perdão. Da terceira carreira... Da terceira carreira pra frente nós vamos trabalhar sete. Então, aqui nós temos três. Já iniciamos aqui a nossa carreira, tá? De número quatro. Então, nós vamos trabalhar mais três. Nesta mesma sequência, fazendo o aumento sempre aqui, ó. No espaço de uma correntinha, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí até completar as sete carreiras, tá? Contando dessa aqui, ó. Contando da terceira carreira. Que aqui nós já iniciamos quatro. Então, vamos trabalhar aí mais três, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira aqui até completar as sete. Já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, olha, como eu disse, já com as nossas carreiras já finalizadas. E no total, olha, daqui do início da primeira carreira, né? Até aqui na última que nós fizemos, são nove, tá bom? E da onde eu falei pra vocês, que é aqui do primeiro leque. E nós foi aumentando aqui os pontos. Nós fizemos sete carreiras dessa aqui, conforme eu falei pra vocês. E no total, nós ficamos com oito pontos altos, tá? Aqui, onde nós tivemos aumento e na outra parte. Então, nós ficamos no total, nesse desenho aqui. Nós ficamos no total de dezesseis pontos altos separados por uma correntinha. Em todos, tá bom? Então, a gente tem que terminar com dezesseis pontos altos. Vamos iniciar aí a nossa próxima carreira, que vai ser trabalhada dessa forma. Nós vamos agora fazer a diminuição aqui desses pontos altos, né? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até no segundo, terceiro ponto alto. Deixei aqui, olha, os dois primeiros, né? Agora, eu vou subir três correntinhas, que é já o meu primeiro ponto alto. E eu vou vir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto. Então, vamos lá. Dois, né? Já tenho dois pontos com as três correntinhas, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. E vamos trabalhar o de número sete no intervalo de uma correntinha. Desta forma aqui. Vou agora fazer uma correntinha de separação, voltar no mesmo espaço de uma correntinha. E vou fazer um ponto alto. Vim no ponto alto à frente fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, ó, trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no penúltimo, tá bom? Nós vamos deixar aqui também dois pontos altos sem trabalhar. Pronto, olha, meninas, dessa forma aqui, tá bom? Então, nós ficamos no total de 14 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, pra nós passar de um espaço pro outro, nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, vou pular os dois primeiros pontos altos. A partir do terceiro, nós vamos ir trabalhando até completar os sete pontos altos, tá? Já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, e o de número sete no espaço de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação, vou voltar no mesmo espaço. e ir fazendo ponto alto até completar os sete pontos altos, tá bom? Então, fiz o três, né, quatro, cinco, vou completar aqui, olha, seis e sete pontos altos. Deixei aqui dois pontos altos. Vamos fazer as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Vou pular os dois pontos altos e a partir do terceiro, vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número dez, tá bom? Trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto pra dar continuidade. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número dez já finalizada. E ela ficou dessa forma aqui que vocês estão vendo. Aqui onde nós fizemos aqueles quatorze pontos altos, sempre deixando, ó... Deixei dois no primeiro sem trabalhar e dois no final. E aqui nesse espaço de correntinha, nós trabalhamos sete correntinhas por toda a nossa carreira, tá bom? Vamos iniciar agora a nossa carreira de número onze e ela vai ser trabalhada dessa forma. Nós vamos já continuar, tá? Fazendo a diminuição aqui dos pontos altos. Então, eu vou caminhar com ponto alto até chegar aqui, ó, no terceiro ponto alto. Deixei esses dois da frente sem trabalhar. E vou subir aqui três correntinhas e vou indo, olha, trabalhando ponto altos em cima de ponto alto... Até completar seis pontos altos. Eu fiz aqui o meu quinto ponto alto e o de número seis vai ser no espaço de uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha em separação, voltar no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto... E vim aqui, ó, nos pontos altos e ir trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até completar aqui os seis pontos altos. Então, aqui, olha, eu já tenho quatro, né? Vou trabalhar o de número cinco e o de número seis. Pronto, olha, nós ficamos aqui, ó, com dois pontos altos no primeiro, aqui, ó, sem trabalhar. E no final, dois pontos altos sem trabalhar. E agora, tá? Pra nós passar aqui pra esse espaço de correntinha, nós vamos trabalhar aqui três correntinhas. Vou vir, nós não fizemos sete correntinhas, então, vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou inserir a agulha dentro dela. E vou aqui fazer um ponto alto, uma correntinha, voltar na mesma correntinha e fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz dois pontos altos separados por uma correntinha. Novamente, fazer as três correntinhas e vamos repetir o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Vou pular dois pontos altos e vou ir trabalhando até completar os seis pontos altos. Pronto, voltei aqui, olha, com seis pontos altos já trabalhados. Depois de trabalhar eles, vamos fazer uma correntinha, voltar no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto. E vir trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até completar aqui os seis pontos altos. Pronto, meninas, olha, trabalhei aqui, ó, os doze pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nós deixamos dois sem trabalhar no início e dois no final. E agora, aqui, pra passar pra esse espaço de correntinha, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá? Vou fazer aqui três correntinhas. Vou vir nessas sete correntinhas, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Na de número quatro, vou inserir a agulha dentro dela. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, voltar na mesma correntinha, fazer um ponto alto. Fazer novamente três correntinhas e voltar a trabalhar meus doze pontos altos. Vou pular os dois primeiro e a partir do número três eu vou trabalhando pontos altos, ok? Então, é desta forma, tá, que nós vamos trabalhar a nossa carreira de número onze. Por toda a volta, vocês trabalham desta forma aqui, que eu fiz junto com vocês, tá bom? Onde nós temos, olha, estes dois pontos altos, nós vamos trabalhar eles, tá, na quarta correntinha. Daquelas sete que nós fizemos, nós conta três, trabalha os dois pontos altos na quarta correntinha, separados por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa carreira de número onze já finalizada. E ela ficou desta forma aí que vocês estão vendo, tá bom? Agora, nós vamos iniciar agora a nossa carreira, tá, de número doze. E ela vai ser trabalhada desta forma. Nós vamos continuar aqui fazendo, tá, a diminuição dos pontos. Então, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo. Até chegar ali no terceiro ponto alto. Pronto, já cheguei até o terceiro ponto alto, deixei os dois sem trabalhar. Vou subir as três correntinhas e aqui nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Eu já tenho três, né? O de número quatro. E o de número cinco vai ser naquele espaço de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, separação, voltar no mesmo espaço. Vou fazer um ponto alto, vim para o ponto alto à frente. E vou trabalhar os pontos altos também desse lado até completar os cinco. Já fizemos quatro, né? Vou aqui pra completar meu de número cinco. Então, aqui, olha, agora nós vamos ficar com dez pontos altos separados por uma correntinha. Depois de fazer esses dez pontos altos, nós vamos fazer aqui três correntinhas. Fiz as três correntinhas, vou dentro aqui, ó, desses dois pontos altos que nós fizemos, naquele espaço de uma correntinha que fizemos de separação. Vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Voltar no mesmo lugar, fazer mais um ponto alto e uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, nós vamos ficar com três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos, novamente, fazer as três correntinhas. Vou aqui, ó, vou pular os dois. Primeiro ponto alto, a partir do segundo, do terceiro, vou ir trabalhando pontos altos até completar os cinco pontos altos. Eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui. Eu fiz aqui, ó, quatro pontos altos e o de número cinco vai ser no espaço de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo espaço e vou aqui fazer mais um ponto alto e ir trabalhando pontos altos em cima de ponto alto. Até completar os cinco. Então, aqui eu já fiz o de número quatro, né? E vamos completar o de número cinco. E aqui, olha, ficamos aqui com os dois primeiros pontos altos e os dois últimos pontos altos sem trabalhar. Chegando aqui, faça três correntinhas, vem nesses dois pontos altos, pegando no meio deles, faz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. Assim que terminar, tá? De fazer esses três pontos altos, faça as três correntinhas e pula aqui, ó, os dois primeiros pontos e vamos repetir o mesmo que nós estamos fazendo aqui na nossa carreira, tá bom, meninas? Então, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar por toda essa carreira nossa, dia número onze. Vou terminar a minha aqui e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número doze já finalizada. E ela ficou toda dessa forma aqui que vocês estão vendo. Lembrando aí vocês, tá? Se vocês quiserem ter o aumento, aumentar aqui, às vezes, com o trabalho de vocês querer ficar repuxado, vocês podem estar aumentando aqui essas correntinhas, tá bom? E também, tá? Se vocês quiserem trabalhar com a linha mais grossa, tá? Pode estar trabalhando. Eu uso a mesma pontuação, porém, né? Às vezes, por ela ser mais grossa, ela vai querer repuxar por causa da quantidade de pontos que nós estamos fazendo. Aí, só vocês aumentarem. Então, vamos lá. Eu já fechei aqui a minha carreira de número doze, também com ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar quatro pontos altos aqui. Eu fiz três e o de número quatro vai ser aqui no espaço de uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha em separação, voltar no mesmo espaço. E ir trabalhando, ó, fazer um ponto alto e um ponto alto em cima de um ponto alto. Um ponto alto em cima do próximo ponto. E um ponto alto em cima do próximo ponto. Então, aqui nós vamos ficar com oito pontos altos separados por uma correntinha. Depois de fazer esses oito pontos altos, faço as três correntinhas. Tem esses três pontos altos, fizemos uma correntinha de separação, vamos nesse primeiro espaço aqui. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto, duas correntinhas. E vou voltar aqui, ó, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto e uma correntinha. Vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar desta forma aqui, ó, aonde nós temos aqueles três pontos altos. Vamos aqui fazer as três correntinhas, vim aqui, ó, pular os dois primeiros pontos. A partir do terceiro, vamos trabalhar aqui até completar quatro pontos altos. O de número quatro vai ser no espaço de uma correntinha. Faz uma correntinha, no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto e vim trabalhando os três primeiros pontos altos que tem aqui na nossa base. Pronto, olha, ficou os dois pontos altos. Então, em todos, olha, nós vamos trabalhar desta forma. Vou fazer as três correntinhas, cheguei aqui naqueles três pontos altos, vou no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo lugar, fazer mais um ponto alto. Agora, vou fazer uma correntinha, vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E vou aqui fazer as três correntinhas e vou aqui, ó, pular os dois primeiros pontos altos e vou vir aqui trabalhar os oito pontos altos. Então, meninas, é desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 13, tá bom? Vou trabalhar a minha aqui nesta sequência, vocês trabalhem de vocês aí e já eu volto. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a nossa carreira de número 13 já finalizada. E vamos aí dar sequência à nossa volta de número 14, tá? Lembrando vocês, olha, que toda a nossa carreira, tá? A nossa volta ficou desta forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. Já subi as três correntinhas e vamos aqui, ó, essas três correntinhas sempre vai servir como nosso primeiro ponto alto. E já vou para o próximo ponto alto fazer um ponto alto e no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, voltar no mesmo espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, olha, nós deixamos o primeiro e o último, os dois últimos pontos altos em trabalhar. Então, vamos ficar no total com os seis pontos altos. Aqui na carreira anterior, tá? Nós ficamos com oito, né, pontos altos e agora nós vamos ficar com seis. Agora, depois de fazer esses seis pontos altos, vamos fazer as três correntinhas. Cheguei aqui onde nós temos aqueles quatro pontos altos, né? Eu vou aqui, ó, nesse primeiro intervalo de duas correntinhas que nós fizemos. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. No mesmo lugar, faça mais dois pontos altos. Desta forma aqui que vai ficar. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pular esse primeiro espaço de uma correntinha e vou no espaço de duas correntinhas entre os dois pontos altos. E vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha, voltar no mesmo lugar, fazer mais dois pontos altos. Então, nós vamos ficar com esses dois leques aqui, tá? Vamos daí, continuidade, né? Vou fazer agora as três correntinhas. Vou pular esses dois primeiros pontos altos e vou... Nos terceiros, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E um ponto alto no espaço de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto no espaço de uma correntinha. No ponto alto, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos aqui com os seis pontos altos. Vou fazer as três correntinhas. Vou aqui, ó, nesse primeiro espaço de duas correntinhas. Vou fazer aqui, dois pontos altos, uma correntinha. No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Fazendo aqui um leque de quatro pontos altos separados por uma correntinha. Vou agora fazer duas correntinhas de separação. Pulo esse primeiro espaço e no último de duas correntinhas. Vou fazer novamente os dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou fazer as três correntinhas. Vou aqui, ó, pular esses dois primeiro ponto alto. E a partir do terceiro, vou fazer os pontos altos até completar os seis. Fiz três, vou fazer uma correntinha. No mesmo espaço, um ponto alto. No ponto alto, a frente, um ponto alto. No próximo, a frente, um ponto alto. Então, pessoal, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar esta nossa carreira, tá? De número treze, perdão, quatorze, tá bom? Vamos trabalhar desta forma por toda a nossa carreira, tá? Não esquecendo, tá? De fazer aqui, olha. Esses dois leques, onde nós temos aqueles quatro pontos altos, tá bom? Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa volta de número quatorze, já finalizada. E ela toda ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo por toda a nossa volta. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número quinze. Eu já fechei com um ponto baixíssimo, né, aqui na nossa terceira correntinha que nós inicia. E agora, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou vir aqui, ó, fechei na terceira correntinha, então, eu vou para o segundo ponto alto, caminhar com ponto baixíssimo, para o terceiro ponto alto. E aqui, eu vou subir três correntinhas, que é já o meu primeiro ponto alto. E vou no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. E no ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, nós ficamos com quatro pontos altos, separados por uma correntinha. Deixei aqui os dois primeiros e os dois últimos sem trabalhar. Vou agora fazer as três correntinhas, perdão, fazer quatro correntinhas. Vou aqui dentro deste leque. E vou trabalhar aqui meu leque, tá? Com dois pontos altos, uma correntinha, no mesmo lugar. Mais dois pontos altos. Depois de fazer este leque, eu vou fazer uma correntinha. Vou nesse espaço aqui, ó, que nós fizemos de duas correntinhas, entre um leque e outro. E aqui, eu vou repetir o mesmo leque, tá? Com dois pontos altos, uma correntinha, voltando no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Desta forma aqui. Uma correntinha em separação, vou dentro do meu leque. E vou aqui fazer novamente o mesmo leque. Com dois pontos altos, uma correntinha, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Nós vamos ficar aqui, ó, nessa carreira nossa de número 15, com três leques, tá bom? Então, agora, eu vou fazer as quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, pular esses dois primeiros pontos altos. No último ponto, vou fazer um ponto alto. Vou vir no espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto alto. No ponto alto à frente, um ponto alto. E vou fazer aqui, novamente, as quatro correntinhas, tá bom? Então, meninas, olha, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar esta nossa carreira de número 15, tá bom? Então, esses mesmos sequências de pontos nós vamos trabalhar aqui, tá? Por toda a carreira, tá bom? Então, vou fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Vocês trabalham de vocês e sempre nesta sequência aqui, ó. Tá vendo? São a mesma sequência por toda a volta da nossa toalhinha. Então, já já eu volto e vocês façam de vocês aí, tá bom? Pronto, pessoal, eu volto aqui com a nossa carreira de número 15 já finalizada. E ela toda ficou desta forma aqui que vocês estão vendo. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa carreira de número 16. Que vai ser trabalhado desta forma aqui. Eu vou aqui, tá? Caminhar com ponto baixíssimo. Tá? Lembrando vocês que eu fechei aqui na terceira correntinha, né? Que nós iniciamos. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E vou para o meio do leque aqui, ó, desses dois pontos altos, aquele espaço de uma correntinha. E vou fazer aqui com ponto baixíssimo e vou fazer aqui as três correntinhas. São três, né? Vou novamente voltar a fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo espaço de uma correntinha e vou fazer aqui os dois pontos altos. Então, o início aqui da nossa carreira de número 16 vai ser trabalhado desta forma aqui, tá bom? E vamos agora dar continuidade. Vou aqui fazer as quatro correntinhas. Vou dentro do leque e vou repetir o mesmo leque, tá bom? Então, vamos aqui fazer os dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, perdão, duas correntinhas em separação. E vou aqui no leque à frente, novamente, olha, vamos fazer o mesmo que nós estamos fazendo. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, vou para o próximo leque, olha, e vou fazer aqui novamente o mesmo, a mesma repetição. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar toda essa nossa carreira de número 16, tá bom? Sempre ficando, olha, desta forma aqui. E agora, para dar continuidade, né, nós vamos repetir aqui as quatro correntinhas. Cheguei aqui onde nós tínhamos aquele leque, né, que no finalzinho, olha, eu falo que ficou como leque, porque ficou o mesmo, tá? Com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vamos aqui no meio e vamos repetir, tá? O mesmo. Fazendo dois pontos altos, uma correntinha, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Vai ficando assim. Então, meninas, é desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar esta nossa carreira de número 16, tá? Vai ser trabalhado nesta mesma sequência. O mesmo que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui, aqui, tá bom? E até o final. Então, vocês trabalhem, seguem desta sequência por toda a nossa carreira e já, já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal? Voltei aqui com a minha carreira de número 16 já pronta. E toda ela ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Agora, vamos iniciar a nossa carreira de número 17. Eu já fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. E nós vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do nosso leque. Então, vamos lá. E agora, eu vou subir as três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, né? E vou aqui, ó, dentro do espaço fazer mais um ponto alto, uma correntinha. E vou aqui fazer os dois pontos altos. Então, já iniciamos aqui, olha, com aquele leque que nós vem trabalhando. Assim que nós fizermos o primeiro leque, tá? Nós vamos aqui, ó, repetir as quatro correntinhas. Vamos novamente, olha, dentro do leque e repetir o leque. Pronto, vai ficar assim. Vou fazer agora duas correntinhas, vamos dentro do leque e vamos repetir o mesmo leque. Duas correntinhas, vamos no leque e vamos repetir o mesmo. Então, essa nossa carreira de número 17, tá? Ela é super fácil de fazer, porque só é mesmo a repetição das correntinhas e dos leques, tá? Então, olha, ficando dessa forma, nós trabalhamos os três leques separados por duas correntinhas. Depois de trabalhar os três leques, né, nós vamos separar com quatro correntinhas. E vou vir, olha, dentro do leque, repetir o mesmo que nós vem aí fazendo. Pronto, então, olha, meninas, vai ser desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 17. O mesmo que trabalhamos aqui é o que nós vamos trabalhar aqui e nas carreiras anteriores, tá bom? Vamos trabalhar seguindo esta sequência por toda a nossa carreira, tá bom? E já eu volto aqui com vocês, tá? Vocês façam de vocês aí e logo voltamos pra dar continuidade. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 17 já finalizada. E ela toda ficou desta forma aqui que vocês estão vendo. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa próxima carreira. Ou a nossa próxima volta, né? E a nossa volta final. A nossa volta final, e aqui já pra nós finalizar aí o nosso trabalho, vai ser trabalhado desta forma aqui. Então, vamos lá fazer o biquinho do acabamento, né? Vai ser um biquinho, assim, bem fácil, bem diferenciado. Mas, fica aí a critério, vocês podem estar trabalhando aí, tá? O biquinho de acabamento que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Depois de fechar com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó. No meio deste leque. Pronto, caminhei com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou trabalhar desta forma. Eu vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo espaço aqui de uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Eu fiz essa correntinha aqui, tá? Porque eu sempre trabalho desta forma. Mas, vocês fazem aí da forma que vocês sempre estão acostumados aí a estar fazendo, tá bom? Então, depois de fazer aqui este ponto baixo, né? Vamos fazer três, quatro correntinhas. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar no mesmo lugar e prender novamente com um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Vou voltar no mesmo lugar e vou aqui fazer mais um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aqui, tá? E agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir, ó, nessas quatro correntinhas e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. Vou aqui, novamente, dentro deste leque. Vou fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Voltar no mesmo lugar. Fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Então, o nosso biquinho de acabamento vai ser desta forma, tá? Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou nesse espaço de duas correntinhas. Vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha. Vou logo aqui, ó. Dentro do leque. Prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Voltar no mesmo lugar. Fazer um ponto baixo. Seis correntinhas. No mesmo lugar, prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, prender com um ponto baixo. Vou fazer, novamente, uma correntinha. Vou no espaço de duas correntinhas. Prender com um ponto baixo. Uma correntinha. Já vou direto pro dentro do leque. Prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Prender com um ponto baixo no mesmo lugar. Seis correntinhas. Voltar no mesmo lugar. Prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, prender com um ponto baixo. Agora, aqui, onde nós temos as quatro correntinhas, aqui nós fazemos duas correntinhas. Somente onde nós temos esses três leques, tá? Que nós vamos fazer apenas uma. Vou no espaço, tá? Prender com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou dentro do leque. Prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, prender com um ponto baixo. Mais seis correntinhas. Prender com um ponto baixo no mesmo lugar. Novamente, quatro correntinhas. No mesmo lugar, prender com um ponto baixo. Duas correntinhas. Prender com um ponto baixo no espaço de quatro correntinhas. Mais duas correntinhas. E vir trabalhando, tá bom, meninas? Que é o mesmo que nós... Trabalhamos aqui. Tá bom? Então, vai ser trabalhado assim, ó. Desta forma, olha. Como vai ficar aqui o nosso biquinho aqui do acabamento. Vai ficar desta forma, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui por toda a volta. Lembrando vocês, tá? Somente no espaço das quatro correntinhas. Que nós vamos trabalhar duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Aqui onde nós temos aqueles três leques. Que são separados por duas correntinhas. Vai ser apenas, ó. Faça aqui o biquinho, tá? No acabamento em cima do leque. Uma correntinha. Prender com um ponto baixo. Uma correntinha. E novamente, dentro do leque, fazer esse biquinho aqui do acabamento. Tá bom? Então, vocês trabalham assim, ó. Seguindo esta sequência, tá? Por toda a carreira. Tá bom? Terminar a minha aqui todinha. Já vou vir com ela. Já pronta. E finalizar aqui, ó. No finalzinho aqui, junto com vocês. Trabalho de vocês aí, nessa sequência. E já eu volto aqui. Pronto, pessoal. Voltei aqui. Pra finalizar aqui, junto com vocês. Já fiz as duas correntinhas, né? E lembra daquela... Uma correntinha que nós fizemos? Eu vou aqui, ó. Entre ela e o ponto alto. Pegando as duas laçadas. Olha. E puxando. E vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. Tá? Eu já cortei o meu fio aqui, tá? Pra facilitar o meu arremate. Pronto. Olha. Então, dessa forma aqui, olha. Que ficou o nosso biquinho do acabamento. Tá bom? Eu vou esconder aqui o meu fio. Por lá da vez. E já volto aqui pra mostrar pra vocês a nossa peça finalizada. Pronto, pessoal. Eu voltei aqui, olha. Já com a nossa peça. Já arrematei aqui por trás, tá? E eu vou mostrar aqui já a nossa peça já finalizada e arrematada. Pronto, meninas. Olha. Aqui está a nossa peça finalizada. E olha como ela fica linda, essa toalhinha. Se vocês quiserem que ela fique maior, tá? Só ir aumentando aqui, tá bom? Essa última carreira. E eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se tiver gostado, não esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhar e comentar aí. Tá? Que será muito bem-vindo aí nos comentários, tá bom? Então, era isso, meninas. Vou ficando por aqui com mais uma videoaula que eu trouxe aí pra vocês com muito carinho. E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.